Bem-vindos ao nosso canal. Antes de falarmos sobre os melhores lugares para você passar suas férias, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e curta nosso vídeo. Assim vamos conseguir estar produzindo sempre muito conteúdo para compartilhar com você. Foz do Iguaçu é uma cidade brasileira situada no extremo oeste do estado do Paraná, na região sul do Brasil, conhecida mundialmente por abrigar uma das mais espetaculares maravilhas naturais do planeta, as Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu, declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Hoje vamos conhecer os melhores hotéis em Foz do Iguaçu. A nossa primeira dica de hotel é o Wish Foz do Iguaçu. Ele oferece acomodações 5 estrelas. Com uma decoração clara e elegante, os quartos dispõem ar-condicionado, TV e frigobar. O hotel possui campo de golfe, quadra de tênis, espaço, kids e sauna. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,9, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de 647 reais. O Foz Plaza é um hotel moderno localizado bem no centro de Foz do Iguaçu. Todos os quartos dispõem de ar-condicionado, TV e frigobar. Além disso, o hotel possui três piscinas, bar e estacionamento. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,8, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de 310 reais. A arquitetura do Eco Cataratas Resort foi inspirada na cultura tupi-guarani, trazendo uma nova opção de hospedagem para Foz do Iguaçu. O hotel tem recriação infantil e para adultos, culinária regional e internacional, spa, sauna quente e molhada, academia, espaço de covorking, loja de presentes, aluguel de carros e três piscinas. Uma das quais com um bordo infinito de 30 metros de comprimento. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,9, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de 380 reais. O JL Hotel by Bourbon está localizado a 14 quilômetros do Parque das Aves e a 16 quilômetros das Cataratas do Iguaçu. O hotel possui piscina ao ar livre, quarto com ar-condicionado, frigo bar e alguns têm banheira. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 9,2, considerado fantástico. O valor das diárias é a partir de 473 reais. O Vindon Golden Foz Suites dispõe de acomodações modernas e piscina ao ar livre. O hotel está situado no centro de Foz do Iguaçu e possui sauna seca e a vapor, além de academia. Os quartos possuem ar-condicionado, área de estar, TV e frigo bar. Algumas unidades incluem cozinha compacta. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,6, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de 447 reais. Localizado a 5 quilômetros do centro da cidade e a 15 quilômetros das cataratas do Iguaçu, o Grand Cariman Resort Convention Center oferece restaurante, estacionamento, piscina ao ar livre, academia, bar, lounge compartilhado, jardim, sauna e playground. Você poderá jogar ping-pong e tênis na propriedade. Outras instalações incluem um jardim, lojas e diversas instalações esportivas. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,5, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de 565 reais. O recanto Cataratas Termas Resort e Convention possui um parque aquático com piscinas termais, pista de boliche e casa noturna, e oferece café da manhã e estacionamento. Os quartos dispõem de ar-condicionado, TV, frigobar e mesa. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,9, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de 678 reais. Nossa última dica é um espaço alternativo e super econômico. Com piscina ao ar livre, o Tetris Container Hostel é um hostel de containers. Todos os quartos oferecem ar-condicionado, e as comodidades adicionais incluem roupa de cama. O hostel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,5, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de 150 reais. Dicas extras. Viar Itaú Aerotel com diárias a partir de 377 reais. Nacional em Foz do Iguaçu com diárias a partir de 315 reais. E por último, o Golden Park Internacional Foz e convenções com diárias a partir de 353 reais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Se ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Comentem abaixo sobre o que gostariam de ver nos próximos vídeos. E até a próxima dica!